A BEC entrevista o professor Renato Paiva, da UFLA, sobre a importância dos editores participarem dos eventos da BEC. Olá a todos, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras, UFLA, e sou editor da revista Ciência e Agro e Tecnologia há mais de 12 anos. É uma revista na área, principalmente na área de ciências agrárias, mas ela também tem um overlap com outras áreas afins. Eu atualmente sou o representante de área, da área de ciências agrárias, no Comitê Construtivo da Cielo, Cielo Brasil, e digo até que é em função da minha participação nos eventos da BEC, é que eu alcei essa honrosa posição de representar os editores da revista da área de ciências agrárias nesse Comitê Construtivo da Cielo. Eu participo há muitos anos da eventos da BEC e confesso que muitas coisas que a revista Ciência e Agro e Tecnologia alcançou nos últimos anos foi em função de vários conhecimentos adquiridos ao longo das minhas participações no evento da BEC. Não há como um editor participar de uma reunião da BEC sem sair com o mínimo, um conhecimento sequer. São detalhes que são apresentados em palestras, mas muito mesmo é o contato com outros editores, que, como se diz, o problema é o mesmo, só muda de endereço. Mas, muitas coisas, muitos detalhes mesmo na como escrever um artigo, como selecionar um artigo, coisas que, exemplo típico, como escolher um consultor, estratégias diferentes adotadas por revistas que você, às vezes, pode ou não aplicar na sua revista. Mas, pelo menos, é aqui na BEC, nesse fórum de discussão, que a gente tem esse tipo de conhecimento. Quer dizer, trocando experiências. Uma outra coisa interessante nos eventos é que há uma tendência dos editores de, vamos dizer assim, não esconder a informação. Se uma revista teve o sucesso em adotar uma estratégia, ele tem até orgulho em comentar para os demais que deu certo e, então, incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Isso é muito legal. Às vezes, não dá certo para você fazer na sua revista, mas aquela dica, aquela informação, aquela, de fato, é mesmo uma troca de informações, eventos da BEC, é simplesmente sensacional. Eu incentivo a todos que ainda não tiveram a oportunidade de vir, que venham. São dois eventos por ano, um no início do primeiro semestre e outro no segundo. Se possível, venham nos dois, mas pelo menos um. Participe, dê sugestões, conte a sua história para os outros, interaja. Eu garanto para vocês, haverá muitos ganhos para você como editor e para a revista na qual, no momento, você é editor. Revista Ciência e Águia e Tecnologia, hoje, é classificada no Qualys Capes como A2. Eu falo abertamente. Muitas das estratégias que nós utilizamos hoje na revista Ciência e Águia e Tecnologia vieram de conhecimentos que eu e outras pessoas associadas à revista adquirimos em eventos da BEC. Sugiro uma participação dos editores nos eventos da BEC. Não há, para terminar, não há como não aprender alguma coisa no evento da BEC. Obrigada.